A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou na manhã de hoje, em caráter de urgência, o projeto de lei da governadora Rosiana Sarney que estatiza a Fundação José Sarney. A instituição deverá se chamar Fundação da Memória Republicana e será vinculada à Secretaria de Educação. De acordo com o projeto, a fundação será gerida por uma comissão de curadores, dois deles indicados pelo próprio José Sarney. O projeto não menciona quanto a fundação custará aos cofres públicos. Pois é, manda quem pode. A governadora Rosiana Sarney obedece quem tem o rabo preso no governo. No caso, a base aliada que aprovou o absurdo projeto que põe nas costas do miserável Estado do Maranhão as contas da fundação José Sarney. Alvo de denúncias de desvios de verbas, a fundação reverencia o ex-governador, ex-presidente da República e eterno presidente do Senado. Um culto ao egocentrismo do poderoso chefão do Maranhão. Estado governado por uma oligarquia e que mais parece uma capitania heredita.